Ai 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 Se a novinha é profissional, ela aceita gostoso demais Tia a novinha é personal, tia aceita gostoso demais Na hora da treta ela sabe como é que faz Na hora da treta, ela sabe como é que faz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sua novinha é profissional, ela sempre tá gostosa demais Yeah, DJ André Mendes, essas meninas tá gostosa demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tia novinha é profissional Tia aceita gostoso demais Tia novinha é profissional Tia aceita gostoso demais Tia novinha é profissional Tia aceita gostoso demais Na hora da treta Ela sabe como que faz Na hora da treta Ela sabe como é que faz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Maravinha é profissional Ela sempre tá gostosa demais Yeah, DJ André Mendes Essas meninas tá gostosa demais Oh, 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 oh